Olá, você sofre com dores, dores articulares, dores do corpo, algum tipo de dor? Então você deveria conhecer o DMSO, o dimetil sulfócito, uma substância produzida a partir da lignina das plantas, é a seiva das plantas, tem uma propriedade medicinal muito interessante, ela limpa os radicais livres, a oxidação das células que estão inflamadas e acaba aliviando, tendo um efeito inflamatório. Este efeito não é apenas paliativo, digamos, as pessoas perguntam, mas é só para aliviar a dor? Não, ele limpa as células dos radicais livres do estresse oxidativo que enferruja, que deixa as células senescentes, deixa as células disfuncionais, gerando inflamação e gerando a dor. Por isso que ela tem um efeito não só paliativo, mas um efeito também profundo de aliviar a dor e promover a regeneração dos tecidos.